Música Bem amigos do canal Parmeiro Comoção Bem vindos para mais um vídeo Hoje vamos falar sobre Hulk Se ele é uma boa para o Palmeiras O contrato dele acabou com o time lá da China Está livre no mercado E pode vir para o Palmeiras Depois de tanta enrolação De tanto namoro Entre as duas partes Vamos lá Hulk no Palmeiras é algo de muito tempo atrás Que vem sendo discutido pelos torcedores palmeirenses Se ele realmente é uma boa Ou então ele vai virar um novo Ramires Um novo Goulart Que não foi tão mal aqui Mas que a lesão atrapalhou Então vamos lá, vamos destrinchar isso tudo Sobre ele ser um novo Ramires Para mim é totalmente Diferente a situação Lembrando que Hulk é um jogador Sim, mais de 30 anos Porém é um jogador de titular Para a China Artilheiro Com números ótimos Pela sua equipe E que não jogou Essa última Champions da Ásia Porque ele brigou com o técnico Diferente do Ramires Que em um ou dois anos Não me lembro ao exato Ele jogou apenas uma partida É sério que vocês querem comparar Um que é artilheiro Um que é titular Um que é referente na sua equipe Para um cara que jogou Um ou dois jogos lá na China Para mim ele Hulk e Ramires Totalmente diferentes Negociação Como é que está Entre o Hulk e o Palmeiras Já está conversando Já está negociando Calma O Palmeiras está agindo com cautela Sobre a contratação do Hulk Assim como o Hulk está agindo com cautela Para vir o Palmeiras Porque lembrando O Porto tem interesse do Hulk também Porto disputa Champions League Tem interesse na contratação do Hulk Assim como o Palmeiras tem interesse Na contratação também E lembrando que o Hulk é palmeirense Isso não significa Nossa palmeirense vai vir Não significa isso Mas isso também é um ponto Que pesa na decisão dele Vamos ver o que ele vai escolher Claro que o Hulk Vim para o Palmeiras Não é só coisas positivas Não é só coisas boas Tem um lado negativo Tem um lado ruim Que é um jogador Como eu falei Acima dos 30 anos Em fim de carreira Praticamente já É um jogador também Que tem um salário altíssimo É realmente um salário bem alto Se ele quiser vir para o Palmeiras Ele teria que abaixar esse salário Acho que para todo mundo Tem essa opinião também Esses são os lados negativos do Hulk Porém eu acho que tem mais lado positivo Do que negativo Não significa também Que se vir Nossa Aí vai ser o novo Messi do Palmeiras Pelo amor de Deus Não vai ser Falando minha opinião agora Se eu traria o Hulk ou não Olha Eu sou fã de uma coisa chamada Contrato de produtividade Se ele quisesse reduzir o salário Se ele quisesse vir para produtividade Eu gostaria muito da contratação dele Porém Provavelmente não vai acontecer Isso de contrato de produtividade Mas se ele abaixar o salário Eu sou sim A favor da contratação do Hulk Convenhamos Se ele fosse horrível e tal O Porto que disputa Champions League Não estaria tentando contratar ele Bom Encerrando o vídeo Em um cenário diferente Em uma posição da câmera diferente Comente aí embaixo Se você é a favor da contratação do Hulk O que você acha dessa contratação Aqui tem vídeo todos os dias Obrigado a você que assistiu Que você tem aqui Avante palestra E até a próxima